Vamos lá, porque a nossa querida Isomar já está a postos aqui para ensinar a gente a trabalhar com as pedrinhas. A gente vai fazer um vaso, gente. Olha aí, material fácil que você encontra aí na sua cidade. Você pode fazer com tipos de pedras diferentes, inclusive você pode fazer com que, de repente, tenha com mais facilidade, tá? E fica muito especial. Olha aqui os vasos com pedraria. Muito bom, dona Isomar. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, pode. Muito bom te receber. Você vê, você trouxe aqui no transparente algumas opções que também é legal para quem está querendo fazer tudo coordenado. Isso. Eu falei das cidades que têm a pedra já característica da cidade, que também vira uma peça para vender para turista, né? Sim, sim. E dá para fazer também, né? Então, vamos aprender, porque você vai criar como você imaginar. Então, vamos. Lá, eu deixei como material, como as dicas, deixa eu pegar. A base, a gente vai fazer com seis pedras. Aí, depois, cada uma dessas daqui eu considerei como uma volta. Aí, eu deixei uma receita para o jarro. A primeira, são nove voltas, tá? Então, vamos fazer, começar pela base. Eu peguei seis pedrarias. Cláudia, você quer fazer o suporte para o guardanapo? Vou tentar. Ó, tá aqui. Então, eu já coloquei suas quatro pedras. Olha que eu peguei meu óculos. Esse é o suporte para o guardanapo que ela vai fazer. Eu, é o do jarro. Seis pedras. Seis miçangas, número 14. Ó, então, coloque mais uma que sai uma. Essa parte aqui, eu até coloquei o tecido vermelho, que é bem para ver melhor. Ele vai fazer um laço aqui. Tá vendo? Isso é o que vai dar estrutura na peça. Agora, eu vou puxar. E esse laço, ele tem que ficar no meio da pedra. Quando eu sentir que ele tá no meio, eu dou uma puxadinha, apertando. Ele já ficou bem firme. Então, essa é a base. Disso aqui, vai sair esse vaso. E você vai... É isso? Não. É um... Eu fiz com quatro, era com cinco? Não, é só quatro mesmo, mas ó. É só, vamos tirar uma. Ela volta abraçando. Então, faz aí. Volta assim. Tá. Eu vou pegar, vai abraçar aqui e volta aqui por dentro da sua. Peraí, abraçar onde? Não tem mais. Já eu mostro. Deixa eu só segurar, porque ele tá, acho que eu tirei grande. Isso eu fiz. Voltei numa. Tá. Opa. Ah. Ó. Não, mas você voltou reto. Ó, abraçar esse aqui. Uma linha, pegar a outra. Ah, tá. Entendeu? Dá uma voltinha na... Isso, sempre é isso. Todo o acabamento dela, aí agora eu vou segurar um pouco, ela ainda tá aqui. Vou trazer bem pro meio. Quando eu sentir que ela tá no meio, eu dou uma puxadinha, ó. Ó, agora ficou firme. Tá. Agora você coloca duas em uma ponta e uma na outra. Uma na outra, tá. Que você vai fazer o porta guardanapo. E eu venho agora pra primeira volta, que vai ser cinco pedrarias. A primeira volta do jarro. Ela já tem uma. Então, eu vou colocar mais quatro. Três. E quatro. Porque ela já tem uma. Eu vou fechando. Vou abraçando e fechando. Daquele jeito, abraçando, aí deixa ela lá no meio. Tá. Segura, ó, vamos lá. Segura a última, aí volta dentro dessa última, abraçando. Aí fica assim. Esse que é o segredo do trabalho. Eu vou trazer ela pro meio. E essa daqui eu vou até o final. E agora, eu passo dentro de mais uma. Como são cinco, eu já tenho duas aqui. Ficou duas emprestadas. E eu vou pegar mais três. Deu, Cláudia? Deu, é. Só que a linha tá muito grande, aí eu tô me enrolando um pouquinho. Coloca um pouquinho. Pode cortar um pouco da linha. Vou tentar assim, vai. Vou tentar. Assim, aí você também vai ver como que você quer com a linha grande, com a linha menor. Ó, ó, essa... É, mas esse daí eu coloquei pra não ficar emenda. Ó, isso aqui vai só seguindo. Vou até o final. E ele fica bem firme. É esse abraçar. Aí eu já venho pra segunda volta, que é toda com quatro pedrarias, certo? A terceira, toda com cinco. E a quarta, toda com seis. Até o final, vai abraçando pra ficar bem firme. E agora, a quinta volta, ela é alternada. Uma de seis e uma de cinco. E essa... Tá fazendo a sua aí? E essa, eu já vou... Porque se derrubar daqui, opa... Tá, dá o laço. Fica tranquila, vai. Vai, depois eu vejo. Então, essa daqui, ó, vai ser uma voltinha dessa... Um círculo com cinco e outra com seis. Até o final. Então, eu fiz essa... E veja pra o laço vir, esse abraçar, esse laço. Aí você vai identificar como achar melhor. Vou passar dentro dessa. E a gente sempre tem que fazer essa contagem... É... Prestar atenção, que aí ela vai pegando pedras emprestadas. Agora eu já tenho três. Então, essa volta... É... Esse círculo agora vai ser com seis. Eu vou colocar mais três. É só uma questão de concentrar, contar... Ó, aí... Puxou. Vem ele pra cá, pro meio. E assim eu vou seguindo até o final dessa volta. É bem repetitivo, por isso que eu já trouxe adiantado. Aí já eu vou... Ih, tá dando certo, Cláudia. Tá dando certo, você acha? Puxa. Tá, parabéns, hein? Aprendo. Sim. Olha lá. Ó. É isso mesmo. Pode ir, que vai já terminar. Vai já, ó. Vai terminar igual com... Terminando já. Já terminar, eu não garanto não, porque eu tô... Essa é a primeira vez que eu faço. Então, ainda não tô podendo aceitar a encomenda, tá, gente? Cláudia, tem umas meninas que já estão assistindo, estão fazendo junto com a gente, viu? Tem a Vera que eu conheci na Mega Artesanal. Não é bom, assim? Gostoso, né? É. Ó, essa volta aqui vai ser toda com sete. Então, essa eu já pego a base aqui, tem três, e eu vou colocar mais quatro. Volto novamente, abraçando. Ó, o abraçar que eu falo, vai laçar uma com a outra. É isso que é o segredo. Aí eu puxo. Agora eu vou trazer. Quando eu, ó, aqui eu puxei, ele foi até o outro lado. Ele saiu aqui nessa de cima. Eu venho novamente, ó. Saiu aqui, eu venho, puxo ela pro meio. Isso é que tem que ser certinho, ficar no meio. Quando eu ver que tá no meio, dou uma puxadinha. Não precisa puxar muito forte, mas se você vai fazer a primeira vez e tá puxando, pode machucar um pouquinho, porque é o fio de nylon. Pode machucar um pouquinho o seu dedo, mas vá pela fé que dá certo. Não desista. Eu ensinei esse já, já pra uma senhora de 86 anos. E ela fez até o final, Cláudia. Aliás, vou até falar, viu, isso pras meninas aí de 86, de 78, de 18, qualquer idade, gente. Vamos fazer artesanato? Porque isso deixa a cabeça boa, sabe? Sim. É bom demais. A gente relaxa, a gente pensa em coisa boa. E assim, dá uma sensação gostosa de olhar e falar, nossa, eu que fiz. Nossa, é demais. Essa satisfação é a melhor. Essa semana, ela tava falando que ela tá bordando o vestido que ela comprou pra ir no casamento da Carol. Ela falou, ah, tô colocando umas pérolas e tal. E tava toda feliz com isso, sabe? E é importante, a gente não pode parar de produzir, não. Pode não. Tá certo que minha mãe é uma menina, né? Ela ainda é uma criança, tem 77 anos. 77 anos é a idade de gente muito nova, não é? Sim, sim, com certeza. E ó, tem muita coisa pra viver ainda. É. Essa daqui, ó, todas as sete pedras, eu já tenho quatro. E vou só completando, aí eu coloco mais três. Porque aqui já vai dar, essa parte, já vai tá fechando o cone do jarro. Então, quatro mais três dá sete. Até o final é com sete. Mas a receita vai tá lá no programa, qualquer coisa, vejam no meu Instagram também. Cuidado, ó, só essa laçada. Ô, Isomar, qual que é o melhor jeito de trabalhar pra não ficar com dor no pescoço? Ou, é, manter a postura. Dá uma dor no sindical, né? Menina, ontem até a mãe si, quando eu aqui no pescoço, acho que alguma... É, dá uma dor. É a postura, até pro artesanato. Gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar o trabalho artesanal, não é brincadeira não, viu? A Isomar, quando vem aqui, sempre me lembra muito das bordadeiras. Só de olhar pra ela, eu me lembro das bordadeiras. Sua mãe é bordadeira, né, Isomar? E tantas outras que estão aí nesse Brasil. E o povo que não valoriza, sabe? Deus do céu. É um trabalhão, gente. É uma arte. É uma coisa que a gente tem que valorizar muito. Ó, falei brava agora, hein? Obrigada, tá? Por esse apoio às artesãs. Ah, negócio de chorar, artesanato, o que que é isso? Claro que não. Você parou pra pensar quanto tempo a pessoa demora pra bordar uma colcha, uma rede? Sim. Uma blusa, um vestido, né? Minha mãe fazia aqueles de... Ai, menina, como é que tinha rede e tudo? De fio, tecendo mesmo. Esqueci o nome. Minha avó fazia. Agora eu não vou lembrar. É, também não... Ó, aqui eu tô fazendo, eu fui reto pra fazer o fundo do jarro. Esse aqui era pra Cláudia fazer. Ah, esse? Pra apertar. Não, pra apertar. Eu tô fazendo esse aqui, ó. Ó, tá ficando bom, gente. Tá vendo? Ó, tá ficando bom. Agora, Cláudia, só coloca uma de um lado e outra do outro e encaixa aqui no meio pra fechar. Pronto. Nossa, gente. Diz que você fazia até o final. Já tá o porta-guardanapos, você está vendo só? Ó, e a gente vai só agora, pra finalizar, depois dessa daqui de sete, vai mais duas voltas com seis cada. E a última, que é desse jarro amarelo maravilhoso, que é do Brasil, né? Dá pra usar agora pra enfeite da copa, tudo. Legal. Esse final todo é com sete e eu prometi de ensinar o nó triplo. Então, ó, o primeiro, dei um nozinho. Se eu fosse fazer o nó normal, era só uma vez, né? Mas agora, como ele é o nó triplo, ó, já fiz uma lá. Aqui iria fechar, mas ele é o triplo. Uma. Eu vou dar mais uma volta nesse nó. E vou puxar aqui. Então, ele já ficou um nó triplo. E agora, pra finalizar, eu vou voltar dentro dessa pedra. Aqui que eu vou encontrar. E eu vou puxar, porque esse nó tem que ficar aqui no meio dessa pedraria. Que é o acabamento. Ele não pode aparecer o nó, porque vai ficar feio. Acho que ele já foi. Já. Ó, aí eu ainda dou mais outra puxadinha. Se eu quiser que fique... Vai ficar maravilhoso. Eu posso dar mais uma volta e fazer outro nó. Tá? E aí, se a gente tem a peça pronta, que dá pra fazer... Já ficou o nó aqui. Todos os nós, eles vão ficar por dentro. Você não vai ver nenhum nó. E aquele laçadinho é o que dá estrutura no trabalho. Deu, Cláudia? Deu. Só vou amarrar aqui. Ó, vai ficar... Não vai ficar perfeito, não, porque é minha primeira obra. Mas, ó... Ah, tá meio torto. Mas tudo bem, gente. Daria pra colocar um guardanapo aqui dentro. Vai. Quem quer? Dá sim. Ó lá. Esse eu vou só finalizar. Sim. Tá. Então, ó, esse aqui que eu fiz. Esse aqui. Se você quiser, você vai mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Com uma frase... Eu vou escolher a frase, tá, gente? Não vai ser um sorteio, não. Vai ser um concurso. Eu quero uma frase de valor ao artesanato. Uma frase bem bacana. Lá no meu Instagram. No Cláudia Tenório Oficial. Uma frase que valorize o artesanato. Tá? Vai na foto do dia. A foto que eu acabei de postar. Já postou, né, Nhi? Nicole que postou. Então, você vai lá e você coloca, sim, algo relacionado ao artesanato. E aí, eu vou escolher a ganhadora pra levar esse porta-guardanapo feito por mim. Tá bom? Parabéns, Cláudia. Então, show. Fala. Você ia falar mais alguma coisa? Eu só quero mostrar. Olha esse trabalho aqui. Acho que os meninos têm que encostar. Gente, isso aqui é um pudo de pedraria. Ai, meu Deus do céu! Eu ganhei ele na Mega Artesanal da Roseli. Então, eu quero agradecer. Olha, gente. Lindo, não é? Ela tava com um brinco. Fofo. Sabe quem faz isso lindo também? A Esther Oliveira também trabalha com essas miçanguinhas. Que pequenas. Menina, ela fez a minha, a cachorrinha Bali, que é uma malteza, a coisinha mais fofa. Vocês são demais, eu sou muito fã. Agora, deixa eu aproveitar que a gente tá falando de valor, de artesanato e tudo. Eu vou ver se depois eu consigo até mostrar aqui na tela pra vocês, mas sábado não. Domingo. Eu fui a uma loja, num shopping aqui de São Paulo. O shopping que tem aqui mais chique de São Paulo. Eu entrei numa loja muito elegante. Isso, mas você não vai acreditar. Logo na frente da loja, uma mesa linda, só com produto artesanal. Gente, só aqueles que a gente vê e faz aqui, ó. Carteira de palha, uma mais linda que a outra. Carteira de pedraria, pulseira, colar de miçanga. Mas era tanta coisa linda. Vou ver se eu acho uma foto e vou pedir pros meninos colocarem. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz. Essa loja tava vendendo caro, caro. E tinha gente comprando. Então, é assim, capricha no seu artesanato. Eu acho que a gente tá vivendo o melhor momento pro produto artesanal, sabia? Sim. Com certeza. Porque as pessoas tão amando, gente. Então, vamos fazer bem feito. E tá valorizando mais, né? Apesar que ainda tá passos pequenos, mas já tem grandes lojas também, como você falou, no shopping, nesse shopping. Então, é isso mesmo. É isso aí. A gente não desanimar. A receita da peça que a Isomar acabou de fazer, que esse vaso maravilhoso já está aqui. Olha lá, base, início, seis bolas, primeira volta, segunda volta. Vai tudo bonitinho pra você. E eu quero saber se você gostou. Responde lá. Lá na foto que tá o artesanato. O que é que você achou, tá? E aí, também segue lá, isomar.artesanato. E deixa um carinho pra ela, que ela é uma querida, né? Então, vai e faz isso. Obrigada, tá? Deixa eu passar pra você aqui, ó. No Instagram, isomar.artesanato. Isomar.artesanato. No Face, mãos que criam pra transformar. Tem o canal no YouTube, que é Isomar Artesanato. E o telefone é 119-9404-1739. Isso. Obrigada, tá? Obrigada, tudo de bom. Obrigada.